O coração do pai amoleceu, ei Jason, salta essa pancada de amor É sucesso, é mano DJ Você deu ouvido a língua do povo, tanto que me tiram até me separar Mas se quiser voltar pra me amar de novo, a gente zera tudo pra recomeçar Saiba que estou com a consciência limpa, eu não fiz nada e posso provar Que nessa história eu e você é vítima, e essa passa eu vou desmascarar Quem sabe canta, vá, eu quero ver quando a mão misturar Que descobrirem que a gente voltou, o seu povinho vai se chatear E quem venceu foi o nosso amor, eu quero ver quando a mão misturar Que descobrirem que a gente voltou, o seu povinho vai se chatear E quem venceu foi o nosso amor É sucesso, é mano DJ Você deu ouvido a língua do povo, tanto que me tiram até me separar Mas se quiser voltar pra me amar de novo, a gente zera tudo pra recomeçar Saiba que estou com a consciência limpa, eu não fiz nada e posso provar Que nessa história eu e você é vítima, e essa passa eu vou desmascarar Quem sabe canta, vá, eu quero ver quando a mão misturar Que descobrirem que a gente voltou, o seu povinho vai se chatear E quem venceu foi o nosso amor, eu quero ver quando a mão misturar Que descobrirem que a gente voltou, o seu povinho vai se chatear E quem venceu foi o nosso amor, o nosso amor Letra e melodia, Rodrigo Mel, MC Jodinho, da Alpaca